Fala galera, tá curioso? Tô trazendo aqui mais um vídeo pro canal e hoje, rapaziada, eu vou fazer um react Do jeito que vocês gostam, eu sei que tem bastante inscritos meus que adoram assistir react Quando eu faço, então, hoje, sabadão, sabadô, né, vamos assistir aquele reactzinho gostosinho E hoje, rapaziada, eu vou apresentar um canalzinho pra vocês Que um inscrito meu me mandou, nem sei como que ele conhece E é um canal do tamanho do Big Dag de vocês, tá ligado? Mais ou menos assim, ó Desse tamanho aqui, tá ligado? Bem pequenininho Mas o cara joga pra carlinhos, velho Vocês vão ver, vocês vão falar Caraca, o PS7, não sei nem como é que você achou Eu também não sei, mas tô aqui assistindo essa parada, beleza, rapaziada? É o seguinte, deixa seu like, se inscreve no canal Se você gostar do canal, vai lá, passa Daqui a pouquinho eu vou falar o que vocês têm que fazer, beleza? Mas é isso, manos Deixa seu like, se inscreve no canal, que é o mais importante Você não vai perder mais nenhum vídeozinho do PS7 Se você deixar o like, o YouTube vai começar a recomendar mais ainda, mais ainda pra você E pra outras pessoas, você vai acabar ajudando o PS7 God, beleza? Então, é nóis, menor, deixa o PS7 fortão Até a próxima aí, que vai ser depois da intro E tamo junto Valeu Rapaziada, hoje eu vou reagir ao canal Sa... não, peraí, vou tentar falar certinho X... S... A... 1... K... L... 1 Que deve ser 1 em número humano Agora eu vou tentar falar é... X... X... X-Cyc... X-Cycle Caraca, X-Cycle Porra, mano, da hora o nome É isso, mano, X-Cycle 1 Porra, nem sei se isso aí é 1 de número humano Agora eu fiquei complicado Mas é isso, mano, o canal é esse 50 inscritos tem apenas o canal, tá ligado? Velho, 50 inscritos, ele é russo, não sei da onde que esse cara brotou Só 50 inscritos vão ver que a qualidade do bagulho é doideira, velho Nem sei se ele é do competitivo do jogo nem nada, não sei nem se... Ele é um cara famous lá na Rússia, tá ligado? Mas é o seguinte, esse primeiro vídeo aqui que a gente vai assistir Tem copyright, assim como os outros também, né? Então, vocês não vão ouvir a música Eu vou botar a música de fundo, tá ligado? E é isso, mano, espero que vocês gostem do vídeo aí Só vamos Bora O cara joga, dá pra ver, né? Pegou 12 no round ali Forçadinho, já pegou a calambia, os caras todos Então, toma Pô, agora a reflexão foi muito boa não, hein? Faltou acelerar, né? Que é uma coisa que geral usa aí, né? Pra parecer que foi mais rápido Nossa, o Varadox Menosalda, é o seguinte, vai no último vídeo dele lá e comenta P7 God Army, beleza? Quando eu fosse o menor, eu não conheço, não sei nem se ele é legal É russo, cara, 50 inscritos, mas ele joga demais, velho Olha ele de são, viado Merece, né, mano? Merece uma ajuda, né? Vou falar a verdade Só bora, Menosalda Salk L Saik L, não sei 3Kzão, parece até o pai jogando, hein? Mouse novo, não sei o que, joga pra lá, pra cá Ó, vou falar, hein, mano? As músicas dele tem copyrights Geralmente a pessoa que faz música com copyright é porque não achou nenhuma música no copyright legal Ou então só não tem muita noção de YouTube, tá ligado? Mas, mano, ele tá usando uma música no copyright, quer dizer, música com copyright e música ruimzinha, pá Porra Tá difícil de ouvir isso aqui, hein, velho Até desconcentra de assistir o bagulho, velho, música fraquíssima demais, velho Esse vídeo eu não curti muito não, velho Musiquinha muito defasada, velho E tem copyright, isso aqui é o mais complicado, tá ligado? Vamos pra próxima aqui, vamos ver se o bagulho é bom nessa daqui Vambora Saik é o nome da Emotion Ai, 1x4, ó, ediçãozinha madeirinha, pai plus, toca lá Ai, toma na cara Essa é boa 1, 2, 3 I look at, you can't tap me fire Fire Yeah, 1x3 agora, hein Edimento maneiro, velho Oh, a diferença aqui, a música dá, velho Mó vibe gostosa Porra, pegou na faca, eu tô comemorando, tá ligado? Aquela música tava morta, ainda bem que vocês não estavam ouvindo, velho Movimentada Que isso, hein, pai? Parece que você tá jogando César, caralho Uh, uh, uh Cara, joga, hein Eu acho que ele não é de time nenhum, não, velho Porque lá em cima não tem nada de De time, tipo CW, Scream Geralmente esses caras postam jogos assim, né Só é bom mesmo, ele iPadzinho, tá ligado? Daquele helpzinho, né Que FPS não cai, iPad plus, acabou do nada a música Aí é bom demais Mas bora, hein Mais uma música com copy Eita, galera, eu tô fodido Vai Vamos ver se a música é legal agora, hein Mano E qual alimento é esse? Tá ruimzinho com o alimento, hein Foi no pre-fire ali e quase se fodeu Espera e transfer? Hum, deu aquela respirada no spray, né Bravo demais Ai Pô, perdi as outras kills Não mostrou, né Caralho, arrastada rápida, hein Será que teve aceleramento? Brabasse, mano Ah, e quando eu tô meio dentro da smoke e meio fora Eu não consigo matar o cara de jeito nenhum Vejo nada Ó, viu Lag na Rússia, velho Pra mim na Rússia não tinha lag, velho Tem lag também Ó Eles fizeram esses packs só pra highlight, mano Que a highlight fica maneiro Ninguém faria isso na vida real Botar o bagulho aqui Acabou? Acabou mesmo Essa música tava legalzinha E a bala também Ih, mano É vídeo bom, hein Recomendo aí, ó Clica aí, ó Tá ligado? Mais uma música com copyright Que coisa boa A última com copyright, hein Eu adoro essa... Esse efeitinho, velho Acho muito da hora Ó Edimento Pô, a qualidade do vídeo poderia tá melhor, velho Tá muito serrilhado Parece que o beat tá pouco Quando tá muito movimentado a tela, tá ligado? Tchau, tchau O que é isso? Música da horinha daqui Rapaziada, sabe o que eu descobri? Bem aleatório aqui que vem na cabeça O CPM da Rússia é pior do que o CPM do Brasil, viado Uma doideira essa porra, velho Eu achava que o CPM da Rússia era, porra Três vezes melhor que o do Brasil, não sei o que Que nos Estados Unidos, CPM é, porra Os países da Europa também, o bagulho é doido, mas Lá na Rússia, os caras são pobres igual nós, tá ligado? Meus anos, agora é no copyright essa daqui Beleza, então vamos curtir um pouquinho, né A música própria do vídeo, vamos lá Vou deixar a alta aqui pra vocês Esse peitinho dark assim, eu acho muito da hora Ó a mirinha Caralho, fodeu Se tivesse na rave agora aqui, vendo Porra, ninguém me segurava, tá maluco Porra, deu até vontade de jogar uma balinha na goela agora, velho Meu amigo Caralho, música maneira, tenta baixar essa porra Ah, não vai dizer que acabou não, play Porra, papel reto, mané Vou perder minha paciência com esse cara, velho Só que esse cara faz com nóis, mano Música, porra Bala na goela na hora, velho Tá maluco, quero mais Vamos ver se a música é boa agora, hein A edição do cara, eu vou falar É padrão, tá ligado Não é nada demais Mas é uma edição boa, tá ligado Mas não é aquele bagulho que eu falo Caralho, que diferenciado, pá, tá ligado Estamos acostumados já Mas o cara joga bem, tá ligado Olha isso, velho Isso aí, eu vou dar um spoiler pra vocês Que eu já tinha visto isso aí Quando eu parei pra reagir ele Parei pra reagir não Pra ver se eu ia reagir ou não Me explica esse parado, minha nozada Ah, olha lá, tem uma grade lá no final, velho Será que é na base do TR, isso? Olha, ele mirou no meiozinho do bagulho Deu a voltinha do capeta Deu a outra voltinha do capeta E... Mano, que porra é essa, velho Eu não entendi, velho Que isso? Aí me complicou, né Caralho, eu tô até agora pensando, velho Eu acho que é que esse cara tava, velho Lá na base, né? Não é possível que tenha um varado desse, não Manda visão aí pra mim, meu nozada Meus comentários aí, velho Que agora eu tô bolado Esse passe é o maior vídeo que a gente viu, né, velho Porque os outros só acabavam rapidinho Da hora, da hora, da hora Menosada O bagulho é o seguinte Eu achei muito da hora esse canal, tá ligado? É o que eu falei, tá ligado? A edição tá legal, tipo Tá bem daorinha Não é nada diferenciado do bagulho que a gente fala assim Mano, o cara tá fora do padrão Mas a edição tá boa O cara joga bem também Aí pelezinho, né? Pega lá pra cá, escorrega um pouquinho pra lá E joga, porra, cinco dedos Joga com sete dedos no bagulho Então, meu nozada Se você quiser conhecer esse canal Se você quiser começar a acompanhar O link vai estar o primeiro comentário aqui fixado, beleza? E, mano, eu quero que vocês comentem O que foi aquele varado, velho? Eu não entendi, velho Será que o cara tava na base TR? Mas, tipo, não é possível que tenha uma brecha daquela Que dá pra ver TR E mesmo assim não tinha nada lá, velho Eu não entendi, meu nozada Ajuda o pai aí Que o pai tá complicado aqui, beleza? Então é isso, mano Deixa o seu like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Falou E... Beijo na boca de cada um aí Já Fui 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 Fui